Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Na divulgação dos dados da primeira etapa da coleta do censo, o Piauí saiu na frente. A cerimônia de apresentação das informações do Estado ocorreu no dia 2 de dezembro em Teresina. O superintendente do IBGE no Piauí, Leonardo Passos, explica por que o Estado foi o primeiro do Brasil a concluir com sucesso esta etapa. A equipe do Piauí se preparou bastante, com bastante planejamento, organização, gestão financeira, orçamentária. Investimos bastante na capacitação das equipes, o treinamento das equipes, a fase de contratação de recenseadores, a disponibilização de infraestrutura de veículos. Foram alguns dos motivos que colaboraram para a gente concluir esta primeira etapa do censo no Piauí. Além disso, destacamos a receptividade da população piauiense. A sociedade abraçou o IBGE. Segundo o IBGE, o Piauí conta com uma população recenseada de mais de 3 milhões e 150 mil habitantes, sendo 51% mulheres e 49% homens. Os números se referem a 30 de novembro de 2022 e ainda podem sofrer alterações. A primeira etapa de coleta do censo é aquela na qual se percorre todo o território do Estado, visitando todos os endereços nos setores urbanos e rurais. Nos últimos quatro meses, trabalharam como recenseadores no Piauí 2.547 pessoas. Mais de 1.300 ainda estão contratadas para participar das etapas finais da operação censitária. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania.